Pois é gente, faleceu hoje em São Paulo o empresário Henry Maxud, dono da empreiteira Hidroservice, uma empreiteira repleta de obras no currículo, obras grandes como pontes, viadutos e aeroportos no Brasil e no exterior. Uma empreiteira como todas essas aí que a gente conhece, que é Ilhós Galvão, Camargo Corrêa, esse pessoal aí que eu chamo de os donos do Brasil, carinhosamente, carinhosamente porque uma hora talvez eu precise pedir emprego para um pessoal desses aí, quem sabe. Mas o empreendimento mais conhecido de Henry Maxud foi com certeza o hotel Maxud Plaza em São Paulo, que durante muitos anos foi o hotel mais luxuoso da cidade, muitos anos foi o único hotel 5 estrelas da cidade, hoje em 5 estrelas, hoje em dia tem mais de um com certeza e o Maxud estava meio caidaço, mas ainda assim eu queria realizar uma loucura que eu não sei se eu vou conseguir realizar mais que seria simplesmente estando morando na cidade de São Paulo, passar um dia lá, pagando as diárias e tudo como se eu tivesse vindo do exterior lá, para conhecer os serviços do tão aclamado Maxud Plaza. Porque gente, eu conhecia, é engraçado, eu nunca estive lá, mas eu conhecia tudo de lá por causa do seguinte, quando o hotel foi inaugurado em 79, 1979, e o meu pai, que era engenheiro, assim como o senhor Henry Maxud, eu não sei exatamente por que ele fez essa escolha, ele assinava uma revista semanal de informação, que aliás é uma revista que está esquecida atualmente, chamada Visão. Essa revista era editada pelo próprio Henry Maxud, assim como uma outra revista chamada Dirigente Industrial. E vocês acreditem ou não, essas eram as minhas leituras mais frequentes quando eu era criança. Eu queria a Lei Gibi da Turma da Mônica, e os meus pais não queriam comprar. Eu achava muito caro, muito suspérfluo, quiçá desnecessário. Então, eu não sei se Maurício de Souza vai chegar nesse vídeo aqui algum dia, mas, ô senhor Maurício, se puder abaixar um pouquinho o precinho aí das revistinhas, sei lá, põe um papel mais fininho, põe umas páginas em só preto e magenta, preto e iciano, tá certo? Então, por ler a revista Visão, na revista Visão tinha muitos anúncios do Maxud Plaza. Qualquer coisinha que eles fizessem, tava lá, anúncio do Maxud Plaza. E aí eu ficava só vendo aquilo, falando, caramba, esse hotel deve ser sensacional. E realmente era, era um hotel, ah, um hotel sensacional, como diria Evandro Mesquita. Aliás, nesse hotel se hospedaram pessoas muito famosas, né, desde Axl Rose, né, que ficou, jogou uma cadeira de jornalistas no primeiro andar do Maxud, lá, não sei, quem mais? Mas, nesse hotel tinha o 150, tem, né, é que, enfim, o 150 Night Club, que só tinha artistas top, assim, mesmo, tô falando. Como o Frank Sinatra, por exemplo, que elogiou na frente de todo mundo o Maxud Plaza, falou, isso é, olha, então, eu tinha uma loucura na minha cabeça, há mais de 20 anos, de um dia me hospedar nesse Maxud Plaza, pagando as diárias e tudo, mesmo morando no Sérgio São Paulo. É, pra, sei lá, ver, ver como funciona, né, não sei o quê. Muito embora, assim, as coisas que tem um hotel hoje em dia, não sejam, assim, tão acima mais do nível de vida normal das pessoas. Por exemplo, TV a cabo as pessoas já têm, né, em casa, com televisores modernos e tudo, telefones também, porque antigamente, antigamente as pessoas, gente, você que nasceu em 1997, saiba disso, na minha época, as pessoas declaravam linha de telefone no testamento. Telefones eram caríssimos e dificílimos de se ter nos anos 80 e 70 pra trás. Era muito difícil se ter uma linha telefônica nos grandes centros urbanos, que dirá fora deles. E tudo isso mudou por causa de um sujeito meio polêmico, mas, enfim, o falecido ministro Sérgio Mota, né, que ele falava assim, eu quero ver linha telefônica sendo vendida em supermercado. E ele acabou com tudo isso e, hoje em dia, um brasileiro pode ter quatro linhas telefônicas, se assim o desejar, né, de fixo, de celular e tudo mais. Aliás, eu sei de tudo isso muito bem, porque o meu pai trabalhava justamente na Telespe, né, no prédio, inclusive, da Martignano de Carvalho, que hoje não era a sede da Telespe e passou a ser a sede da Telefônica, e eu não sei se é também a sede da Vivo. Eu acho que não, porque deve ter outros prédios mais imponentes, mas aquele prédio também era sensacional, porque ele era no alto de uma montanha, assim, com vista pra 23 de maio aqui em São Paulo. Eu só espero, eu só espero que o Maxo de Plaza não aconteça com ele, o mesmo que aconteceu com o estúdio de dublagem Herbert Richards, né, que acabou com a morte do senhor Herbert da Silva Richards, da Silva, eu digo. Espero que aguente um pouquinho ainda, que, sei lá, quem sabe algum dia eu consiga jantar uma granídia para pagar uma diária e viver um dia de... aventuras? Acho que não. Aliás, o... Nesse Hotel Maxo de Plaza, parece que foi um dos primeiros lugares de São Paulo, se não o primeiro, onde os restaurantes já funcionavam 24 horas, com comida da melhor qualidade. Tanto é, por exemplo, que contam que, durante uma madrugada, o cantor João Gilberto, conhecido por sua amabilidade e sociabilidade, pediu uma feijoada. Foi atendido e fez um pocket show para os responsáveis por esta feijoada, porque ele gostou pra caramba do negócio. E esse cara, assim, é assim, sabe, tipo, ele... Eu não sei, deu um pico positivo, assim, na personalidade dele nesse dia, que eu acho que os cozinheiros e o Maxo de Plaza, assim, tipo, eles se agradecem a Deus todo dia quando se levantam até hoje, por conta disso. Olha, não é todo dia que eu tenho assunto, mas quando tem assunto, a gente está aqui até logo mais com vídeos melhores do que este. Ah, eu sei, o meu cabelo está horrível, a minha barba aí, né, e no caso, por causa do seguinte, eu tentei comprar, alguns dias atrás, um barbeador, é um shopping center, e eu descobri que não tinha barbeador nenhum na única loja de varejo desse shopping. Isto é uma vergonha. Mas o dia que vocês derem dislike em uma pessoa por causa da barba que ela usa no vídeo, acho que eu não preciso falar mais nada, né, tchau!